Vamos resolver aqui algumas questões de juros compostos. A primeira questão, a Caixa Econômica Federal está oferecendo financiamentos imobiliários para pessoas com renda de até 3 salários a juros compostos de 7% ao ano. Determine a taxa equivalente ao mês. Determine a taxa equivalente ao mês. Apresente o resultado com 4 casas decimais. Então vamos começar. Primeiro vamos colocar aqui 12 no N e 100 CHS PV. A taxa é 7% ao ano. Então vou digitar aqui 7, Enter. Vou somar 100, então 100 mais, e vou armazenar no FV. Em seguida eu vou clicar no I. E aqui eu tenho a resposta. 0,5654% ao mês. Então esta é a resposta da primeira questão. Vamos apagar. E agora vamos para a segunda questão. Segunda questão. As menores taxas de juros do mercado para empréstimos a pessoas físicas são aquelas oferecidas pelo empréstimo consignado por ser garantido com o desconto das prestações diretamente na folha de pagamento do funcionário. Para uma taxa de 1,6% ao mês, determine a taxa anual equivalente. Então vamos lá. Vamos armazenar aqui 12 no N, 100 CHS PV. 1,6% e vou armazenar na memória I. Em seguida vou pressionar a tecla FV. E agora vou subtrair 100. Então 100 menos. Então resposta da questão número 2. A taxa equivalente ao ano é 20,9830%. Vamos limpar. E vamos para a questão de número 3. Questão de número 3. Godofredo pegou emprestado o valor de mil reais para pagamento em uma parcela única no final de 5 meses. A taxa do empréstimo foi de 40% ao ano. Determinar quanto ele deve pagar no final do prazo. Então vamos lá. Primeiro vamos pegar a taxa ao ano e transformar em taxa mensal. Então eu tenho aqui 40, que é a taxa ao ano. Vou somar 100 e vou armazenar na memória FV. 12 vou armazenar em N, 100 CHS PV e vou pressionar a tecla I. Então 12,8436 é a minha taxa ao mês. Agora vamos calcular quanto ele vai pagar no final do prazo. O prazo é de 5 meses. Então 5N. O valor do empréstimo é de mil reais. 1.000 reais CHS PV e agora eu vou pressionar a tecla FV. Então a resposta da terceira questão, o valor que ele vai pagar no final do prazo é de 1.150 reais e 50 centavos. Agora vamos para a questão de número 4. Bonofre pegou emprestado o valor de 2.000 para pagamento em uma parcela única no final de 7 meses. A taxa do empréstimo foi de 60% ao ano. Determinar quanto ele deverá pagar no final do prazo. Então primeiro vamos pegar a taxa de 60% ao ano e vamos transformar em uma taxa mensal. Então 60, ENTER, 100, MAIS. Vamos armazenar aqui no FV. 12 armazena no N. 100, CHS armazena aqui no PV. E agora eu vou clicar no I. Então a minha taxa ao mês é de 3,99. Vou aumentar para 4 casos decimais. Então na realidade minha taxa ao mês é de 3,9944% ao mês. Agora vamos calcular o valor que ele vai pagar no final do prazo. O prazo é de 7 meses. Então 7 armazeno aqui no N. 2.000 é o valor do empréstimo. 2.000 CHS PV. Então armazeno aqui no PV. E agora eu vou pressionar a tecla FV. Então aqui eu tenho a resposta da questão de número 4. O Onofre vai pagar no final do prazo o valor de 2.000. 630 reais e 87 centavos. Ok? Então vamos agora para a questão de número 5. Josefa pegou emprestado o valor de 1.000 reais para pagamento em uma parcela única no final de um ano e meio. A taxa do empréstimo foi de 2% ao mês. Determinar quanto ela deverá pagar no final do prazo. Então vamos lá. O prazo é de 1 ano e meio. 1 ano e meio são 18 meses. Então vou colocar 18 e armazeno no N. A taxa é de 2%. Então 2, armazeno no I. O valor do empréstimo inicial é de 1.000 reais. Então 1.000 reais CHS PV. E por último eu vou pressionar a tecla FV. Então o valor do empréstimo no final do prazo é de 1.428 reais e 25 centavos. Ok? Agora vamos para a questão de número 6. Vamos apagar tudo aqui. Nossa clínica comprou um equipamento novo, financiado, cujo valor original era de 10.000 reais. No final de 3 meses recebeu um boleto no valor de 10.612 reais e 8 centavos. Determinar a taxa anual utilizada neste financiamento. Então primeiro aqui vamos ver a taxa mensal, porque o empréstimo foi dado no prazo de 3 meses. Então vamos colocar aqui 3, armazenar no N. 10.000 CHS PV. Em seguida 10.612.08 e armazenar o FV e pressionar o I, eu vou ter aqui a taxa mensal. Se eu trabalhei com prazo em meses, então o meu resultado vai dar uma taxa mensal. Agora eu preciso transformar essa taxa aqui para a taxa ano, que é o que pede aqui o problema. Então eu já tenho a taxa aqui que é 2%. Vou armazenar o número 12, equivalente a 1 ano, na memória N. 100 CHS PV. E vou pressionar a tecla FV. Em seguida eu vou subtrair 100. Então 100 menos resposta do problema número 6. A taxa anual foi de 26,8242% ao ano. Beleza? Então estão resolvidos aí mais 6 problemas. Sugiro que você refaça cada um desses exercícios para que o conteúdo fique bem fixado na sua memória. Então é isso. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de